Tia, vai me dando a notícia do tio Marcelo, por favor. Ô Liana, o seu amigo João está na porta. João? Sim, mas obedecendo os protocolos de distanciamento social por conta do heptavírus, o seu pai me pediu que impedisse a entrada de qualquer pessoa na mansão. Devo dispensá-lo? Não, pode deixar que eu vou até ele. Atenção, o Ministério da Saúde adverte que o não isolamento social acarreta risco de contaminação pelo novo heptavírus de 21. Tá, mas pode deixar que eu vou tomar todos os cuidados necessários. Poli! Oi, João. Que bom te ver sem ser por uma tela. Eu também tô muito aliviado, mas eu vim aqui principalmente pra te dar uma força. Eu sei que você tá agoniada por tudo que o Marcelo tá passando. Sim, eu tô bem mal com tudo isso, mas obrigada por ter vindo. Agora, me diz uma coisa. Como você conseguiu sair de casa? A sua tia deixou? Ela tá respeitando a quarentena, né? Ela tá, tá, mas eu dei meus pulinhos, né? Ai, meu Deus, João. Não me diz que você saiu escondido. Não, não. Escondido, não. Eu só saí numa hora que ela não tava olhando. É aquela coisa. O que os olhos não veem, o coração não sente. Ai, João. Só você mesmo. Sempre aprontando. Você me conhece muito bem, né, bichinha? É, mas fico feliz que você tenha vindo. É, faz falta a gente ver alguém que a gente gosta. Os nossos amigos. É, demais. E por acaso você tem alguma notícia do Marcelo? Ouviu alguma coisa dele? Então, o que eu sei é que ele ainda tá internado em observação. Eu até mandei mensagem pra tia Luiz agora, mas ela ainda não me respondeu. Ai, o duro é a gente ficar sem saber o que tá acontecendo. Pois é. Mas eu tenho certeza que ele vai sair dessa. Eu tenho muita fé. Ah, vai sim. O Marcelo é um cabra macho de verdade. Já passou por tanta coisa na vida, só de bandida apanhou duas vezes, sabia?